Bem-vindo de volta. Vamos jogar Bien Toilete. Então, não travou. Estou esperando alguém. Então, cansei de esperar. Vamos lá. Bom, se começar a repetir e aparecer as mesmas coisas, então vamos embora. Quatro peças de xadrez em vez das outras. Eu gostaria de beber um pouquinho de vinho. Eu gostaria de beber um pouco de vinho. Eu vou esquecer de me dizer. Ok. Um copo de vinho. Um ver de vinho. Ah, o cara deu uma fumadinha. Um copo de vinho. É impossível. Eu vou te ver. É impossível. Entendi. Não! Volta! Ok. Bebe aí, cara. Oh! Ué! Que raio de interação é essa? Agora temos dois cigarros. O meu e o dele. O que é verdade, cara? Ah, não estou entendendo nada. Vamos sair daqui. Sai, 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 sai. Hum, esse jogo realmente estranho. Mas tem umas cenas bonitas, né? Aqui você pode sair explorando tudo. Correndo aqui. É... Ih, deu uma travada. Mas enfim. Um rádio velho. Perfeito. Hum. Então vou fazer o seguinte, cara. Pegar o item. Vamos entrar no café. É... Mas esse jogo é realmente esquisito, hein? E... Acho que seria importante ter uma pessoa no jogo. Não simplesmente ficar... em simulações. Ah? Mas... Estou esperando, esperando, esperando e não vem ninguém. Ué! Já saí. Ok. Algumas gaivotas mortas. Yerk. Então vamos ver todas as cenas. Ai, ai. Que jogo estranho. E nem o visual é grande coisa. Journey é muito mais bonito. Além de ser muito mais interessante. Então vamos entrar. São 16 cenas. Então vamos ficar só vendo essas cenas. Ah... Procurando por um companheiro. Ok. Ah, sei lá. Vai que aparece alguém. Aguardando por um companheiro. Bom, já avançamos duas. Não vou ficar esperando tanto. Cinco peças. Eu quero vinho. É sempre o que eu quero. Eu quero outro copo de vinho. Um copo de vinho. Garota, você só pensa em beber. Eu gostaria de beber. Eu gostaria de beber. Sempre gostaria. Quem é você? Quem é você? Eu não sei o que é. Ah... Não. Pulei. Eu gostaria também. Ah... O jogo. Eu pego uma peça para ver se tem alguma coisa. Cada vez eu não sei mais o que é. Cada vez eu não sei mais o que é. Cada vez eu não sei mais o que é. Ué... Ela só fala isso. Eu gostaria de beber um verre de vinho. É verdade. É verdade. Um copo de vinho. Um verre de vinho. Não, não é possível. É possível. Eita. Para com essas frases aleatórias, meu. Hum... Enfim. Sai daí. Ok. Agora eu lembro das instruções que ele fala que vai aparecendo algumas frases sempre que bate... A onda bate na costa. Então... Corre. Avança mais um pouquinho. Ok. Estamos aqui no mar. Eu acho que aparece uma mensagem quando a água bate em mim. Sei lá. Cá estamos nós. Na água. Vamos ver. Vamos, garota. Ah... Por que que chora? Hum... Interessante. Vamos ver se eu pego essa onda. Não o amo mais. É você que me ama. Você não sabe. Olhe para mim. Estou gritando. Eu suplico-lhe. Eu imploro-lhe. Não faça. Nossa, está travando muito isso. Meu HD está bem cheio. Eu chorei como é habitual. Ahn... Ok. Vamos ver se eu pego uma onda aqui. Oh, está vindo uma. Vejamos. Não é verdade. Estou achando. Eu também não posso. Que teremos mais opções de frase. Impossível. Será que é isso? Vamos ver. Ahn... Já não sei mais. Não fale mais. Eu não quero. Não posso. Não é preciso dizer-me tudo. Vamos andar aqui pela praia. De boa. Monte de gaivota. E... Mais frase... Oh, como você me faz mal. Que dramática essa mulher. Pode ser que você não volte mais. Ok Já foram quantos? Essa aqui é a quinta, né? Nunca Enfim, eu estou bem longe do... Não, do café Não, não estou Ajude-me, eu suplico-lhe Que jogo estranho, hein, caras E ainda não me decidi se é estranho bom como Journey Ou estranho ruim como Dinner Date Se não bebêssemos tanto Isso não seria possível Ah, travando muito isso Estou em vias de morrer Nossa, que dramático Quem é que ser francês? Pessoa Existencialista Pensei em ter tudo previsto Tudo e depois vejo Ah, olha só que interessante Uma grua Interessante Vamos pegar o item Agora entra no café Entra, vamos Vejamos Procurando um companheiro Aguardando um companheiro Aguardando um companheiro Eu vou simular logo de cara Porque eu quero ver uma coisa Temos mais peças Provavelmente Muito mais opções Mas eu cliquei Eu vou olhar Perdi Um olho para si Vamos ver Um olho para si Pare Arrêtez-vous Só Enfim Oh, como você me faz mal Fumando na minha frente O mar O que você quer? O que você quer? Ah, ele colocou uma música E derrubou a minha peça Que diabos Estou em via De morrer Estou prestes a morrer Que isso? Não me importa Ah, não fale mais Eita Bom Eu falei que eu queria um copo de vinho E o cara me ignorou E aí? Vou fumar Também Vamos ver Eu não quero Eu não quero Eu não posso Eu não posso Amor Amor Não é preciso dizer-me tudo Não precisa tudo Eu não preciso dizer-me tudo Ah, mas eu já peguei o que eu tenho que fazer Enfim, esse papo está meio louco São Imagino Que Peguei 6 peças De um total de 16 Então Vamos sair daqui Vamos pegar todas as outras E voltar E voltar Para o café E fazer uma simulação Vamos lá Enfim Eu acho que eu vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima Eu acho que eu vou ficar por aqui